Bom, parte da recuperação, né, Senes, foi impulsionada pelo consumo e investimento. Já a indústria decepcionou. O desempenho da indústria é preocupante nesse momento? Deixa eu só fazer um comentariozinho sobre o Bolsonaro, que é impossível não comentar. É o típico presidente populista que subestima o país, tá certo? No momento desse grave que o país está passando, indicação de que o PIB cresceu 1,1. E tudo indica que esse ano pode ser um ambiente semelhante do ponto de vista econômico. O nível de desemprego como está, tá certo? A gravidade da situação da maior parte dos estados, que estão quebrados. Ele chegar a essa desfaçatez de levar um palhaço junto com ele, um comediante fazendo... Olha, é de um nível. É difícil, eu me relaciono muito com empresa estrangeira. Como é que você explica isso para um investidor estrangeiro? Ele está lidando com o principal líder político do Brasil. Nós estamos falando da nona economia do mundo, tá certo? Não é uma república de banana que a gente está falando aqui. Enfim, isso impacta a economia. Nós estamos falando, entre outras questões, é que são poucos caras da área econômica que reconhecem isso. Já falaram isso. Mas, olha, todo o ruído político que a parte ideológica, fanática desse governo gera, impacta investimento. Ele assusta. As pessoas falam, olha, se esse é o presidente da república, ele brinca com essas coisas, ele pode fazer qualquer coisa. Então, isso impacta a economia. E indo rapidamente para o seu ponto, o que faz que a economia crescer de maneira sustentável é investimento. E o investimento no Brasil não cresce, ele está parado. Se você olhar para todos os indicadores, você, mesmo os setores que mais avançam, óleo e gás, que é o que tem investido bastante. Agronegócio. Agronegócio, telecomunicações. Mas mesmo, agronegócio, você tem setores indo bem e outros mais ou menos. Mas ele sempre é positivo. Mas, assim, o que cresce muito, a área de tecnologia, de informação, etc., você soma com aqueles que estão andando para trás, estão desinvestindo, ele dá um nível ridiculamente baixo. Sem investimento retomar, não tem como você retomar. Você poderia ter, se tivesse uma volta da renda e do emprego forte, e aí você teria uma demanda crescente, também não é o que a gente está vendo. A curva do desemprego cai muito lentamente. Eu diria que a gente corre o enorme risco de ter mais um ano de 1%. Um ano, crescer 1% em um país como o Brasil, onde a população, em grosso número, ele está na miséria, é um desastre para o país. Um país em desenvolvimento precisa crescer 4%, 3%. Crescer 1% não compensa nem a taxa de crescimento vegetativo. Nós estamos andando para trás. Então, essa tranquilidade que o governo está mostrando é só para discurso, porque, na verdade, a situação é muito grave.